Bem, aí vai a pergunta, o que separa a quadra de um jogador da quadra do outro jogador? A resposta 1 é uma cerca, a resposta número 2 é uma rede, a resposta número 3 é um alambrado. Vocês em casa podem escrever e vocês aqui na plateia podem responder. Essa aí foi muito fácil, não foi? Foi! Você tem uma boa voz, hein? Você pode se inscrever no Gente que Brilha. Bem, vamos para mais uma pergunta. Balonismo é um esporte. Um balão cheio tem a altura de um prédio de oito andares.